Música Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Hoje eu sou minha, hoje eu fico calvinha Hoje eu sou minha, hoje eu fico calvinha Hoje eu fico calvinha Hoje eu sou minha, hoje eu fico calvinha Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Hoje eu sou minha, hoje eu fico calvinha Foi só o imprevisto, tô chegando anguarinha Pode ficar calvinha Pode ficar calvinha Foi só o imprevisto, tô chegando anguarinha Hoje eu sou minha, hoje eu fico calvinha Pode ficar calminha, pode ficar calminha, foi só um imprimido, tô chegando a corinha. Pode ficar calminha, pode ficar calminha, foi só um imprimido, tô chegando a corinha. Pode ficar calminha, pode ficar calminha, foi só um imprimido, tô chegando a corinha.